Bom dia, meu nome é Tereza Monteiro, sou atleta veterana, tanto do atletismo quanto da natação. E aos 50 anos eu parei de fumar e foi o atletismo que recuperou a minha saúde. Sendo muito melhorada pela natação. Isso eu devo ao Célio de Barros e ao Parque Aquático Júlio de la Mara. Aqui no Célio de Barros nós temos as equipes veteranas. São pessoas que já estavam sem condição de vida, tendo depressão, tendo problemas sérios até de locomoção e se recuperaram aqui. A natação também se deve ao projeto de 10 mil alunos, entre idosos, crianças com deficiências e adultos em geral. Um projeto que estava recuperando e trazendo para a saúde e para o lazer de muita gente que foi despejada do Parque Aquático. Então eu considero uma falta de consideração com o povo carioca de tirarmos esses dois elementos que são fundamentais para a construção de um perfil de crianças que estão se formando, como se manter a saúde de idosos. E todo o patrimônio público está sendo cerceado ao público. Enfim, eu acho que os governantes deveriam colocar a mão na consciência e devolver isso para a população. não só por causa das Olimpíadas que estão chegando e nós não temos um lugar para treinar, principalmente os atletas olímpicos. Então vamos pedir novamente aos governantes que nos deem de volta o nosso patrimônio esportivo e de lazer. Obrigada. Obrigada.